A palavra senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senhor presidente. Queria fazer uma saudação à junta que está aqui, os consultores do Senado, e dizer que nós estamos discutindo o impeachment da presidenta por crime de responsabilidade que tem a ver com a edição de decretos ilegais. Essa é a grande argumentação. Nem sobre se cumpriu-se a meta ou não. É sobre a edição de decretos ilegais, portanto, em desacordo com a autorização do Poder Legislativo. Isso está consubstanciado no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, que diz que a alteração da programação orçamentária tem de ser compatível com a obtenção da meta de resultado primário. Então, eu queria usar a interpretação que vossas senhorias fizeram no relatório e dizer que a boa hermenêutica diz que não existe palavra desnecessária na lei. Portanto, a palavra obtenção da meta é muito diferente do que meta estabelecida. Obtenção da meta é na execução financeira, é na despesa, e isso os senhores dizem durante todo o relatório. E dizem também no relatório que vossas senhorias apresentaram, o laudo pericial, o esclarecimento, a página 6, que foi cumprida a meta vigente ao final do exercício de 2015, tal como fixada na LDO 2015, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.199, barra 2015. Então, eu pergunto a vossas senhorias, onde está a ilegalidade nesses decretos? Já que eles tinham que se referir à obtenção da meta e não à meta estipulada. Segunda pergunta que eu queria dirigir a vossas senhorias sobre os decretos, é em relação à decisão da senhora presidenta. Nós estamos em sistemas complexos de decisão. Sistemas complexos de decisão requerem alerta a quem vai assinar o ato ou decidir. O que a gente chama na doutrina internacional de bandeiras vermelhas. Mas eu nem vou entrar nessa questão aqui, porque na exposição de motivos dos decretos que foram para a presidenta assinar, não falava sobre meta possivelmente alterada. Eu vou ler um item da exposição de motivos que é igual em todos os decretos, que diz o seguinte, assinado pelo ministro do Planejamento. Esclareço a propósito que dispõe o capto do artigo 4º da Lei 13.115, portanto, da lei orçamentária, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício. E dá as condições porque não afetam. Então, eu pergunto a vossas senhorias qual é a materialidade dolosa que está nesse ato da presidenta da República. Em relação à operação do Plano Safra, primeiro, a presidenta não assinou, e vossas senhorias deixam claro isso no relatório, que não tem nenhum ato da presidenta que leve a determinar o atraso. Portanto, sem ato, como eu posso responsabilizar uma pessoa? Não há crime. Então, eu gostaria de saber por que é assertiva dos senhores ao afirmar aqui a resposta de uma indagação de que há responsabilidade da presidenta. Segundo, o que caracteriza a operação de crédito, posto que nós não temos tempo para fazer o pagamento dessa subvenção ao Banco do Brasil? E aí eu quero que vossas senhorias considerem a portaria 311, de 8 de novembro de 2001, e depois delas até 2013, é o mesmo dispositivo que diz que o Tesouro Nacional deverá ser informado, para efeitos de pagamento, ser informado semestralmente dos débitos da subvenção, e que começa a correr os encargos ou a correção a partir dessa informação. Vossa senhoria mesmo disse que o banco tem 20 dias ainda para mandar as informações, e que o Tesouro Nacional, a administração pública, tem que fazer a liquidação do empenho para pagar. Então, como que eu posso dizer que esse prazo não é um atraso que configure a operação de crédito? Então, a determinação da portaria me dá duas interpretações sobre atraso e sobre o que é incidência de correção monetária. Em 2014, a portaria foi mudada. A equalização será devida no primeiro dia após o período de equalização, e será atualizada até a data do efetivo pagamento pela STN. E continuaram os 20 dias para que o Banco do Brasil mandasse para o Tesouro Nacional. Então, esses 20 dias mais a liquidação, eu não considero atraso. Então, qual que é, objetivamente, a consideração da operação de crédito? Me parece difícil isso, porque você tem um período que não é operação de crédito, mesmo incidindo a correção. E tem um outro que é? Eu gostaria que vossas senhorias explicassem isso melhor. E aí muda completamente em 2015 por decisão do Tribunal de Contas da União, que, aliás, logo que o Tribunal de Contas da União mudou sua interpretação, o governo passou a adotar medidas diferentes. A palavra é com o senhor João Henrique, na condição de coordenador, até cinco minutos. Obrigado, senadora. Obrigado, senadora. O doutor Fernando Rincon vai tratar dos dois primeiros pontos. Bom dia. Obrigado, senadora, pelas perguntas. Com relação à compatibilidade que... Desculpa aí pela... Com relação à compatibilidade, a gente chegou que, evidentemente, a obtenção real do resultado se mede ao final do exercício, quando as despesas são executadas. E é nesse momento, ao autorizar a despesa, o gestor executa o controle sobre a obtenção da meta. E é essa a metodologia que o governo vem adotando. Na medida em que a execução efetiva da despesa está comprometida por um cenário fiscal adverso, é feito o contingenciamento para se evitar o impacto. Esse controle do gestor é inevitável, recomendado pela LRF. Mas esse tipo de controle, ele não invalida o controle anterior da edição do decreto. Porque, se formos pensar que um limite de contingenciamento é suficiente para coibir a edição de qualquer decreto, porque, nessa situação, toda a suplementação da despesa seria compatível. Porque, se nós temos um limite de contingenciamento já fixado, a partir do relatório de avaliação do segundo bimestre, foi feito o primeiro contingenciamento. E aí, tem-se um limite de execução. Então, se aquela execução já está fixada, qualquer suplementação não seria incompatível com a meta, porque estaria sujeita ao limite. Mas, dessa forma, o artigo 4º da Lula seria letra morta, porque toda a suplementação estaria, evidentemente, compatível. Nunca haveria incompatibilidade. É a obtenção. Não é estabelecida a meta. Pois é. Não é a meta estabelecida, é a obtenção da meta. Isso. A obtenção da meta. Quando se edita o decreto, existe um cenário fiscal. Desculpa. Existe um cenário fiscal que aponta para, ou para uma realização da receita, ou não. Porque a execução da despesa vai depender da receita. Então, num cenário em que existe uma possibilidade de não arrecadação, Então, se há um aumento de despesa nesse momento, a obtenção da meta fica comprometida. Muito embora, num segundo momento, seja feito um novo controle na hora de pagar. Mas, no momento da edição do decreto, houve incompatibilidade com o cenário fiscal que apontava para uma possibilidade de restrição de receita. Tanto é que foram feitos os contingenciamentos. Então, essa é a visão que a Junta adotou. Evidentemente que o impacto efetivo se dá pela execução da despesa. Mas, no momento da edição do decreto, o cenário fiscal apontava para um declínio de receita. E, nesse momento, não parece razoável aumentar a despesa. Se o cenário fosse positivo, a suplementação estaria válida. Com relação ao segundo ponto que a senhora perguntou, eu vou devolver a palavra para o coordenador, que é sobre a operação de crédito. Obrigado. No tocante às operações de crédito, antes disso, a questão da responsabilidade. Na verdade, o contexto da resposta que foi dada é só lembrar que esse dispositivo constitucional, na verdade, ele tem uma ancoragem, tem uma história, uma trajetória que remonta já há bastante tempo e ao próprio sistema presidencialista que é adotado aqui, em que a figura do presidente é exaltada. Essa é a verdade. Agora, isso não significa um juízo de valor da junta sobre o eventual dolo ou a eventual implicação que isso vai ter, porque isso é encargo dos senhores parlamentares. O senhor juiz, o juiz natural da causa são os magistrados e isso é mérito. E nós não temos condição, inclusive, de entrar no âmago das pessoas e aferir. Queria, não queria, correu risco? Não, isso está fora, está além do escopo da junta. Por fim, em relação às questões do momento mais importante, em teoria contábil, tem um... que se definiu qual que é o momento crítico. Então, para a junta não houve nenhuma dúvida que houve a operação de crédito. A dúvida foi sobre, que pareceu razoável, foi sobre se essa operação de crédito estaria configurada já desde o início, no instante da contratação entre o Banco do Brasil e o mutuário, o beneficiário. Se seria no momento do reconhecimento, a dívida é devida, então tem esse dispositivo expresso nas portarias, ou se seria a partir do instante em que ela é cobrável, ela é executável. Diz, está aqui a conta, agora me pague. Não, não tenho condição de pagar. Então, a partir desse momento. Então, houve dúvida razoável sobre três momentos distintos. E me parece que essa é a resposta. Obrigado, presidente. Três minutos, senadora Gleisi Hoffmann. Quero dizer que com todo o esforço que vossas senhorias fizeram agora, foi um contorcionismo verbal. Desculpe, eu tenho que ser muito objetiva. Primeiro, em relação ao artigo 4º. Vossas senhorias mesmo falaram que a boa hermenêutica não deixa palavra na lei que seja desnecessária. Obtenção da meta não é meta definida. Me desculpem. Se a lei dissesse que o crédito orçamentário teria que estar compatível com a meta definida, vossas senhorias estariam cobertos de razão. Obtenção da meta não. Porque a obtenção da meta não se dá na execução de crédito orçamentário. Não se dá sequer pelo empenho. E vossas senhorias responderam isso na página 60 do relatório de respostas que fizeram. Dizendo o seguinte. O resultado fiscal não considera as despesas apenas autorizadas, pois não é mensurado a partir das dotações orçamentárias. Então, eu acho que era importante vossas senhorias ter concordância com o que vossas senhorias escrevem durante todo o relatório. Acho que isso é muito importante. E razoabilidade não pode entrar em resposta de vossas senhorias. Razoabilidade não cabe a uma junta falar. A razoabilidade pode ser até de interesse do gestor público, mas não a junta apontar razoabilidade. É o que a lei diz e a lei é clara. É crédito suplementar, crédito orçamentário, sujeito à obtenção de meta e não à determinação da meta. E aí, queria também, em relação às chamadas, à operação do plano safra. Então, vossa senhoria está dizendo que nós fazemos operação de crédito com o plano safra desde 1992. Se vossa senhoria diz que a operação, não sabem aonde começa a operação, se é quando o crédito é dado ao agricultor, desde 1992, pela lei que colocou a subvenção econômica como uma política pública da agricultura, o crédito é dado ao agricultor. Então, nós estamos fazendo operação de crédito desde 1992? Porque se for isso, não dá para colocar a presidenta como responsável por crime de responsabilidade. E aí, todos os outros presidentes têm que ser responsáveis. Ou os senhores têm um marco temporal para dizer para nós aonde se configurou a operação de crédito, ou essa interpretação não cabe. E aí, não pode ter dois marcos temporais. Um que é subjetivo, ou seja, mesmo o banco tendo 20 dias para enviar as informações, mesmo o Tesouro tendo tempo para liquidar, e o outro que vossas senhorias acham que é o objetivo a partir da liquidação. Aonde é que diz na portaria, na lei ou em qualquer outro instrumento legal, o prazo que o Tesouro tem ou a administração tem para liquidar a despesa? Gostaria disso, porque é a partir da liquidação que eu devo. E se o banco demora 20 dias, aonde é que começa a minha operação de crédito? Então, por favor, não dá para dizer que a operação de crédito se configura a partir do empréstimo para o agricultor, porque aí, desde 1992, nós vamos ter operação de crédito na subvenção do Plano Sáfra. Muito obrigada, senhor. A palavra, senhor João Henrique, três minutos. Em relação ao marco temporal, é de bom ouvir, na teoria contábil, a discussão sobre o momento crítico. E o momento crítico, como eu comentei antes, ele pode acontecer nesses três eventos. Em relação à possibilidade de CDs da contratação na ponta, as implicações disso não são objeto aqui da junta e nem da comissão, porque houve uma restrição aos eventos de 2015. Agora, está muito tranquilo isso. Quer dizer, o momento crítico, tem três momentos críticos. Quando contrata, quando é devido e quando tem condição de pagar. A junta foi extremamente conservadora ao trazer para o momento crítico mais conservador, no sentido do princípio contábil do conservadorismo, entre escolhas possíveis, a que seja menos impactante do ponto de vista patrimonial. Então, nós temos fundamento técnico para justificar nossas escolhas. Em relação à questão do crédito, a apuração do artigo 4º, isso não foi uma escolha da junta, porque esses são os termos do próprio artigo 4º, porque ele vai falar que essa compatibilidade, esse exame de compatibilidade, ele deve acontecer no âmbito das alterações promovidas na programação orçamentária. A compatibilidade, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a meta de resultado primário. O senhor ia pular a obtenção? A palavra está com o coordenador, o senhor João Henrique. Sr. Presidente, todas as vezes que a gente fazia indagação às outras testemunhas, nós fomos, aqui, o termo era repreendido, porque estávamos desrespeitando testemunha por causa disso. A gente espera que os peritos possam ter a tranquilidade de desenvolver o raciocínio. Está fazendo isso. Com a palavra o senhor João Henrique. Então, os termos da escolha foram dados pela lei. A lei falou em compatibilidade da programação orçamentária com a obtenção da meta de resultado primário. A programação orçamentária começa no instante da fixação da despesa. É o primeiro estágio. É justamente isso que vai fazer o decreto, vai fixar um novo limite para o gasto. E essa alteração, no caso de cada um dos decretos, foi compatível com a obtenção da meta de resultado primário? Isso exige um esforço de trazer uma situação à outra. Esse novo limite é compatível? No entender da junta, não. Limite orçamentário, ainda não financeiro. Isso não invalida a situação de que a meta está posta na LDO como um resultado, uma meta, como um algo, um alvo a ser atingido. E do esforço que se faça do ponto de vista financeiro, agora sim, para compatibilizar esse resultado financeiro com a meta que se quer. Porque nesse meio caminho nós estamos falando de programação orçamentária, e não de programação financeira. Com a palavra na coletiva...